Sem medo, sem medo, sem medo, sem medo, vai, sem medo, aqui ouve, pelo que tu quiseres, este também é remédio, é fantasia, quando eu puder o... Podes pá, pronto, pronto, o céu azul e o mar, como beijando a areia, lembrando-se sereia de outros tempos e eras, sem quimeras nem primaveras, castelos sem reis nem damas, indiferentes mas felizes, são os sonhos de outrora, onde batalhas houveram e todos venceram, mas depois romper a hora e tudo se devora, isto na areia. Ainda está alto. Este senhor, este senhor é o amante, este senhor, este senhor, este senhor, é o amante, este senhor, é o amante. É o amante da língua portuguesa, é a melhor compreensão. É o amante da língua portuguesa, é assim, liberdade espiritual. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Vá lá te digo uma coisa. Paga aí. Deixa lá agora falar sobre-te. Cigano mais que a cigano é que tu já foi. Eu te posso parecer? Pai, eu não sou cigano, mas também quero dizer. É incapacidade. É a liberdade. Valente, 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 valente. Sei que pareço um ladrão, mas há muitos que eu conheço que parecer que não são, são aquilo que eu pareço. Uuuuh! Pois é, a coisa é. Pronto. Vai, agora vai. Eu antes prefiro que a boa é a expressão. Os lábios mentem. Os olhos não. Ah, muito bem! É verdade, é verdade! Vou teres de fazer bruxo, se acaso. Pode, estás à vontade. Não se pode ir lá para cima e ir lá para lá. Vamos lá sem medos. Sem medos. Para! 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 Ai, que prazer! Não cumprir um dever. Ter um livro para ler e fazer. Ler é maçade, é nada. O sol doura sem literatura. O rio corre, bem ou mal, sem edição original. E a brisa é essa de tão naturalmente noitinal, como tem tempo e não tem pressa. Eles são papéis pintados com tinta. Estudar é uma coisa que está indistinta. A distinção entre o nada e coisa em uma. Quando é melhor quando há bruma. Esperar por Dom Sebastião, quer venha ou não.